Bem-vindo e obrigada por assistir ao vídeo do LOW, fornecendo uma visão geral do Projeto Plano Municipal de Prevenção de Vulnerabilidades e Mitigação de Perigos. Neste vídeo, falaremos sobre os riscos climáticos em LOW, o que está em risco para esses perigos e o que estamos fazendo para nos preparar para eventos extremos no futuro. Também queremos receber notícias suas, por isso, faça a sua pesquisa online. Um link está incluído no final deste vídeo. O que queremos dizer quando falamos sobre mudanças climáticas? A mudança climática é uma mudança nos padrões climáticos e nas tendências anuais. Em LOW, isto significa temperaturas mais quentes, tempestades mais extremas e mais inundações. Estes são exemplos de riscos climáticos ou eventos climáticos que afetam a nossa saúde, empregos, habitação, negócios e recursos naturais. Aqui estão mais exemplos de riscos climáticos em LOW. Chuvas intensas, temperaturas extremas, seca, incêndios, aumento de inundações, clima severo nos invernos e eventos extremos de vento. Esperamos que estes ventos sejam mais intensos e mais frequentes devido a mudanças climáticas. Aqui está um exemplo de como as mudanças climáticas podem afetar a temperatura. Até ao final do século, podemos ter até um mês de dias com temperaturas acima de 90 graus, Fahrenheit, ou aqueles dias realmente quentes que consideramos uma onda de calor se ocorresse continuamente. O aumento da temperatura pode ter muitos impactos desde a seca e o incêndio até o aumento de doenças relacionadas ao calor. Também sabemos que as chuvas durante tempestades extremas já aumentaram ao longo do tempo e esperamos que os eventos de chuva se intensifiquem devido às mudanças climáticas. As mudanças na quantidade de chuva que recebemos também podem ter muitos impactos, desde danos durante chuvas intensas e maiores poluentes nas estradas e nos nossos corpos de água. Qual é o risco destes impactos? Estes riscos causarão mais estresse nos nossos desafios atuais e podem mudar a maneira como operamos no dia a dia. O que isso significa para nós? Isso poderia significar um aumento de custos de vida como alimentos, contas elétricas da luz. Também poderia significar um aumento nos custos de reparo por danos causados por tempestades e um seguro mais caro. Um aumento nos riscos para a saúde de coisas como asma e doença de Lyme. A possibilidade de faltar à escola ou ao trabalho devido a um evento extremo. E isso pode significar impactos nos espaços de ar livre, onde relaxamos, brincamos e fazemos exercício físico. E aqui estão alguns exemplos do que está em risco para a nossa comunidade. Nossa infraestrutura, como os transportes públicos e estradas. Nossa sociedade, incluindo serviços públicos e moradores vulneráveis. E o nosso ambiente, incluindo corpos de água e nossas árvores. Então, o que estamos fazendo sobre isso? Estamos agora a preparar um plano para reduzir a nossa vulnerabilidade e aumentar as nossas capacidades. Em seguida, planeamos garantir apoio financeiro para estas ações de programas de subsídios estaduais e federais. Este trabalho reforça as metas de adaptação climática e mitigações de riscos do LOW, que incluem a coordenação com os nossos parceiros, a proteção da nossa cidade e residentes, incorporando a consideração das mudanças climáticas nos esforços de planeamento, aumento, a concentralização por meios de divulgação e educação pública, aumentando a capacidade da cidade de responder a eventos extremos e garantir o financiamento de que falamos anteriormente para implementar estratégias de adaptação climática. Queremos que você faça parte desta solução. Conte-nos sobre as suas experiências, ideias e perguntas respondendo à nossa pesquisa online. Em seguida, compartilhe as suas opiniões no Facebook e Twitter com a hashtag Resilience Lowell.